A gente sempre seleciona a instituição e a gente pode aqui monitorar de duas formas. A primeira seria inserir a inicial do nome do paciente, o primeiro nome, o sobrenome, que ele já filtra a listagem dos pacientes que ele vai mostrar. E você pode simplesmente deixar em branco e clicar em monitorar que ele vai aparecer a lista inteira dos pacientes em gap de tratamento daquela instituição. Então, aqui eu tenho os dados do paciente e eu tenho a opção de monitorar ela. Tem 10 opções de situação que eu posso inserir para aquela pessoa. Então, temos paciente já em tratamento, óbito, paciente recusa tratamento, paciente não localizado, paciente não permite contato, criança exposta, paciente transferido, paciente em abandono, paciente HIV negativo, paciente não acompanhado nessa unidade. É importante lembrar que assim que eu clico e seleciono a opção, ela já automaticamente é atualizada no sistema. Eu não preciso, nem existe, né, procurar um botão de salvar, nem nada disso. É só clicar e automaticamente ele é salvo. No nosso guia que eu mostrei inicialmente na aba de informações, o guia de utilização do SINC, nós temos o conceito de cada uma dessas situações. Então, nós temos lá, paciente em tratamento. São os casos que o paciente não está no gap de tratamento, mas o cadastro dele no CICLON está diferente do cadastro dele no CICEL, porque não houve a importação do cadastro, né, no momento de cadastrar ele no CICLON operacional. Então, isso é uma duplicidade, a gente não precisa buscar esse paciente e inserir em tratamento, porque ele já está em tratamento. Então, aqui no sistema, eu posso colocar ele como um paciente já em tratamento. Essa é a primeira opção. A próxima são os óbitos, né, é um caso confirmado de falecimento do paciente. Não tem como eu inserir ele em tratamento, porque ele já faleceu. Então, eu vou informar isso também ali na sessão de monitoramento do gap. Outra opção que a gente tem é paciente recusa tratamento. São os casos que houve o contato com o paciente, o tratamento foi ofertado, mas a pessoa decidiu não iniciar a terapia antirretroviral naquele momento. É importante que isso seja registrado no prontuário dele, inserida a informação aqui no CICLON, na aba de monitoramento do gap, e sempre que tiver oportunidade, que houver essa oportunidade, voltar a conversar e abordar essa possibilidade com o paciente. A próxima opção é paciente não localizado. Então, caso tenha sido realizada a busca desse paciente, mas não foi possível encontrar, né, às vezes o endereço está errado, enfim, não for possível encontrar esse paciente, também é possível inserir essa informação como uma das possibilidades de monitoramento do gap. Também podemos colocar paciente não permite contato. É o caso em que o paciente assinou o termo de abordagem consentida, negando a possibilidade de contato. Atualmente, com a revogação da instrução normativa que regulamentava a abordagem consentida, esse termo, ele não precisa mais ser preenchido e assinado pelo usuário. Ele pode recusar o contato e essa informação é registrada no CICLON e no próprio prontuário do paciente. Outra opção que a gente tem é a criança exposta. É o caso de uma criança exposta em acompanhamento, independente do resultado de testagem. Nós temos também como possibilidade a opção paciente transferido, quando o paciente realizou acompanhamento na unidade em algum momento, mas foi transferido para outro serviço e está fazendo acompanhamento em outro serviço. Então, essa informação também pode ser inserida nessa parte de monitoramento do gap. Temos paciente em abandono, então o paciente já iniciou o tratamento em algum momento e abandonou o tratamento. Então, é importante registrar essa informação, porque não seria um caso de gap. No entanto, sempre que possível também, resgatar a importância do tratamento, deste acompanhamento e da vinculação com o serviço de saúde. Temos a opção de paciente HIV negativo, que são os casos em que a pessoa realizou um exame de CD4 por algum momento, ou carga viral, mas não é uma pessoa vivendo com HIV AIDS. Então, também não é um caso de gap. Essa informação deve ser inserida como uma situação no monitoramento do gap. Por fim, a gente tem também a opção de paciente não é acompanhado nesta unidade. Então, o paciente consta na lista daquela unidade, porque em algum momento ele teve um exame de CD4 solicitado por aquela unidade, mas o acompanhamento dele não é feito naquele serviço. Então, é possível também justificar e inserir essa informação no monitoramento do gap. Essas, então, são todas as opções que são possíveis de inserir aqui na aba de monitoramento do gap. Então, é importante que com os relatórios de gap, a gente tem o nome dos pacientes e o serviço pode verificar no Ciclom se realmente é um paciente que não está em tratamento ou é um paciente que foi cadastrado no Ciclom de forma diferente do Cicel. Buscar o prontuário, buscar esse paciente, trazer para uma consulta, conversar, abordar a questão do tratamento e inserir em tratamento. Tendo alguma situação como essas que a gente colocou, de óbito, de transferido, de que o paciente não é acompanhado nessa unidade, é só inserir essa informação aqui nessa seção de monitoramento do gap. Obrigado. 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 Obrigado.